Então vamos dar continuidade Talvez hoje a gente até já Termine aqui o nosso assunto Do Rav Dessler Aqui o Kuntrasa Hesse A arte de fazer o bem E mesmo que a gente possa realmente Levar isso para a vida Se transformar em pessoas melhores A gente terminou a aula passada Com uma pergunta bomba A gente falou que tem Duas forças que São predominantes no ser humano E que todas as outras forças Na verdade vão ser Derivações delas Vai ter a Koh Anetina E Koh Anetila A força de doação E disso vão derivar todas as coisas Positivas, o altruísmo Pensar nos outros Amar o próximo E Deus nos livre o contrário Koh Anetila Aquela força de querer pegar o que é dos outros Querer tirar o que é dos outros E todas as coisas negativas Os traços de caráter ruins O roubo A inveja Querer tomar o que é do outro A enganação Tudo isso vem do Koh Anetila Então a gente terminou com a seguinte pergunta Na prática Se a gente quer ser só um notel Eu só quero doar as coisas Eu só quero ajudar as pessoas Então quer dizer que na prática Eu vou estar transformando Pessoas em recebedores Eu não estou fazendo um tropeço Quando eu estou dando um presente para alguém Eu não estou fazendo um tropeço para essa pessoa Eu não estou induzindo a pessoa A ter esse lado negativo dela De ser um notelo De estar recebendo o meu presente Será que não é proibido para um lado Eu estar induzindo a pessoa A querer receber as coisas Quando eu estou fazendo bondade com alguém De certa maneira então Eu estaria fazendo uma maldade com essa pessoa Isso é uma pergunta bomba Que a gente deixou no final da aula passada Então ele traz aqui o Rav Dessler Realmente uma pergunta bonita Uma pergunta profunda Se a gente parar para refletir Em tudo que a gente aprendeu até agora Fala o Rav Dessler Que a resposta Ela vai vir sozinha para a gente Existe uma diferença gigantesca Entre receber e entre ser um tomador Não são sinônimos Por mais que a gente traduz normalmente É a força de tomar Tomar não é igual a receber Vamos entender aqui a diferença Também não é igual Aquele que é um doador E aquele que pegam dele as coisas Também não são sinônimos E a gente tem que tomar muito cuidado Para a gente não misturar Esses conceitos que não são sinônimos E a gente vai ver que podem ser até mesmo Antônimos Pode ser até mesmo um o contrário Da força do outro Tem pessoas que ele pega dos outros E os outros também pegam dele Essa pessoa, na verdade Ele não é um doador Ele é Ele é um tomador Quando ele pega as coisas do outro Ele está fazendo isso Pelo amor próprio que ele tem E normalmente ele gostaria De pegar E de não dar nada em troca Isso que pegam dele É porque não pode impedir o outro Então o exemplo que a gente já deu É o cara que quer contratar um funcionário Ele não está nem aí para o funcionário O funcionário que se exploda Mas ele tem que dar o salário para o funcionário Ele gostaria de extorquir De pegar De sugar Tudo que ele puder desse funcionário Mas ninguém vai aceitar trabalhar para ele de graça Se pudesse Ele ia explorar trabalho escravo A gente sabe de muitas empresas Empresas que descobrem Que eles têm escondido Um trabalho muito próximo De trabalho escravo Empresas chinesas Que as pessoas ganham Salário de miséria Que é praticamente Um trabalho escravo E vamos trazer um pouco Para a realidade brasileira O que ganha uma empregada doméstica também Isso é coisa de terceiro mundo Se a gente parar Para fazer uma reflexão sincera É quase um nível de escravidão também O quanto elas trabalham E o que elas recebem em troca E não é que a gente dá com alegria Mas se eu não pagar nada Ela também não vem trabalhar na minha casa Então a gente vai dar Para pelo menos Ela vir trabalhar Então isso não é com a Hanetina Não, não Mas todo mês eu dou o salário para ela Mas isso não quer dizer Que você é um doador Você quer o trabalho da pessoa Tem que pagar Senão a pessoa não vem trabalhar Mas tem a pessoa Que ele é um doador E ele também recebe de volta E mesmo assim Ele tem a força da doação Por quê? Porque a doação Está vindo de fontes de bondade Que ele tem no coração dele E imediatamente Quando ele recebe alguma coisa Ele já quer retribuir Então como que ele vai retribuir? Pelo menos Ele vai dar o pagamento Do Akaratatov Do reconhecimento Da gratidão Isso é também Uma forma de pagamento Então olha que incrível Ele gosta de dar Ele está feliz De ajudar o próximo E mesmo as coisas Que ele recebe Imediatamente Ele não quer receber De graça Ele quer algum pagamento Nem que seja O Akaratatov A gratidão O reconhecimento Da coisa boa Que ele recebeu Então a explicação É que em ambos os casos Tanto aquele que tem a força Da doação E aquele que tem a força De tomar o que é dos outros Os dois pagam Quando alguma coisa Chega para eles Quando eles recebem alguma coisa Na maioria das vezes Os dois vão pagar A pessoa que é um doador Ele não quer receber Nada de graça Ele não quer receber nada Sem pagar alguma coisa Por isso No mínimo Ele vai pagar Com o reconhecimento E com o agradecimento dele E aquele que é um tomador Ele não quer pagar nada Ele não dá com vontade Só que Se ele não vai dar alguma coisa Ele também não vai receber nada Então ele paga forçado Não paga com alegria Ele paga Senão Ele não vai receber nada Então olha que incrível Já que esse aqui Que tem a força da metiná A força da doação Se ele vai pagar Para a pessoa que fez o bem Para ele Através da gratidão Através do O reconhecimento Das coisas boas Então ao fazer isso Ao ser uma pessoa agradecida Ao ser uma pessoa Que reconhece As coisas boas Que ele recebe Ele nunca vai desenvolver Com a metiná Ele não quer pegar As coisas dos outros Ele se sente mal E ele vai ser Uma pessoa agradecida E ele sempre vai sentir Que ele não merece Aquilo que ele está recebendo Ele vai estar sempre Querendo agradecer E ele vai sentir Sempre uma dívida Com a pessoa Que fez uma coisa boa Para ele Mesmo que ele receba Muito dos outros Essa vontade De retribuir Pelo menos Através do agradecimento Isso afasta ele Do co-ha-nefilá Dessa força de querer Tomar o que é dos outros Então isso é O mundo corrompido Olha a diferença De um mundo corrompido E de um mundo consertado Um mundo de coisas boas O mundo corrompido Vão ter muitos Aqueles que querem Tomar dos outros Que vão tomar Que vão explorar Uns dos outros A gente recebe Todos os dias Agora Está na moda Agora Ficar recebendo Nos grupos de WhatsApp Os assaltos Que estão tendo Na rua Jovens Pessoas Realmente inacreditáveis Se fantasiando De rabino De religioso Tentando entrar Nos prédios Entrando Invadindo apartamentos Virou normal A gente está Em uma sociedade Onde é normal Esses motoboys Fantasiados De entregadores Também O tempo inteiro Fazendo assaltos No meio da rua E esse sistema social Ele vai aumentar A inveja A competição A concorrência Entre as pessoas E isso vai causar Guerras Isso vai causar Assassinatos Olha para o nosso mundo A gente está vendo Um espelho aqui Que o Rabessl Está trazendo Do nosso mundo Olha o mundo Lá fora O que está acontecendo Gzeilot Veraot Roubo E miséria Coisas ruins Kamur Bepere Karishon Como a gente falou Desde o primeiro capítulo Que a gente está mostrando O que é o mundo Mecuncal O mundo estragado Aqui é o contrário O que é Avala Olam O que é o mundo Consertado E eu vou trazer Aqui algumas histórias Baruch Hashem Dentro do mundo Da Torá Como as pessoas Vivem A preocupação Com o próximo Ah, quer dizer Então, Rabino Que todo religioso Eu conheço Aquele religioso Que não é Não estamos falando De fantasia Estamos falando De coração De pessoas Que sabem O que elas vieram Fazer na vida Eu vou contar Aqui uma história Que ele traz Em nome do Midrash E uma história Aqui um pouco Mais recente Que aconteceu Lá em Élex Israel O mundo perfeito É o mundo Feito de pessoas As que são doadoras Que querem fazer O bem Para os outros O Levavô Yabia Akarat Tová Alashere Kabel Mereeu O coração dele Transborda De gratidão Por tudo que ele recebeu Do seu companheiro Revrat Bnei Adam Isso é Uma sociedade De Bnei Adam De seres humanos Biotakar Se eles se comportarem assim E a revrata Metukená Ve Ameunshara Essa vai ser Uma sociedade Perfeita Uma sociedade Feliz Uma sociedade Que as pessoas Vão viver bem Aqui vai ter Muita paz Aqui vai ter Muita amor E é isso Que a Shem Deseja É para isso Que a Shem Ele criou o mundo Para a gente Chegar Nesse tipo De sociedade Olha que incrível A história Que é trazida No Midrash Vamos tentar Se colocar Na mesma situação Cada um Não precisa Ninguém fazer Sessão Vidu E confissão De pecados Mas Cada um No seu particular Vamos tentar Aqui Refletir Como Que a gente Reagiria Nessa situação Katuvsham Está escrito lá Shalexander Mucdon Que o O Alexander Da Macedônia Famoso Alexandre O Grande Ele foi Para o Melech Para o rei De um lugar Chamado Cássia Então ele foi Falar com esse rei Leahorei Arei Rocher Que ficava Além Dos montes Da escuridão Vaivakesh Ladat E ele quis Entender Como funcionava Naquele lugar O sistema De justiça E ele assistiu Justamente Um dia Que vieram Dois homens Para o julgamento Isso é De novo Presta atenção Isso é uma história Real Um dos litigantes Um dos que estão Vindo aqui No Bem-Vil Ele comprou Do seu amigo Uma terra Mas uma terra Um lixão Um lugar Onde não tinha nada Uma terra De valor Bem baixo O Matzá Bomatmor Quando ele estava Limpando A terra dele Ele encontrou Um tesouro Um tesouro De valor Absurdamente alto Para que ele está No Bem-Din Porque ele não quis Comprar A não ser A terra Ele quer devolver Aquele tesouro Olha que incrível Ele não quer Ficar com o que não é dele Ele quer no Bem-Din Obrigar O vendedor A pegar de volta O tesouro E o vendedor Não quer aceitar Ele vai lá no Bem-Din Argumentar Que de jeito nenhum Ele vendeu A terra E tudo Que tem dentro dela Então O tesouro É do comprador Alguém consegue imaginar Uma situação dessa Aqui no Brasil E de novo Não olhar para os outros Alguém conseguiria Se imaginar Tomando uma atitude dessa Se virou para eles O rei de Cássia Eles estavam brigando Um não quer receber O outro não quer receber É dele É dele De jeito nenhum Eu não quero Eu também não quero O que ele perguntou Vocês têm filhos e filhas O Lezei e Esbat Ele descobriu Que esse tem um filho Esse tem uma filha Olha qual foi O julgamento O veredito do rei A decisão dele Os filhos vão se casar E esse tesouro Vai ser para eles O presente de casamento E shalom para todo mundo O rei de Cássia Viu que o Alexandre o Grande Estava assustado Perguntou para ele O meu julgamento Não foi bom Você não gostou Fiz alguma coisa errada O Alexandre Virou para ele e falou Você sabe como a gente julgaria esses dois Se fosse lá na nossa terra A gente teria matado os dois A gente teria pegado Esse tesouro Para os cofres reais E tirado todas as propriedades deles E ter pego para o governo Assim a gente teria feito Lá na Macedônia Perguntou para ele O rei de Cássia Por acaso Só uma dúvida Tem sol na terra de vocês? O sol brilha Lá na terra de vocês? Ele falou Óbvio Sim Uma pergunta Vocês tem animais na terra de vocês? Amar no Ren Temos animais Ele não está entendendo O que esse rei Ele quer dele Amar Amar Melek Cássia Aleksander Falou O rei de Cássia Para o Aleksander Ló Beshut Hem Yore Gishmam Agesher Não é pelo mérito de vocês Que na terra de vocês Cai a chuva Beló Beshut Tem Hashem Zorah Adlachem E não é pelo mérito de vocês Que o sol Ele brilha para vocês Ela Beshut A Behremot É pelo mérito dos animais Que vivem com vocês Shememar Adam Behremah Toshia Hashem O homem O animal Hashem Ele salva Adam Deshut Behremah O ser humano Pelo mérito dos animais Olha que incrível Olha que incrível Essa história Olha que incrível Olha que incrível E ao mesmo tempo Olha a cabeça do Alexandre o Grande A gente teria matado os dois E pegado o tesouro para o governo Olha a distância Olha a distância gigantesca entre quem é doador de verdade e quem é um tomador Aqui deu para perceber a diferença marcante Tem uma história que ficou muito famosa em Israel A gente fala Ah mas isso é um midrash Há dois mil anos Três mil anos Hoje em dia não tem ninguém assim História de duas pessoas Shutim Duas pessoas simples Que chegaram para falar Para falar com o Rav Steiman Zeyren Sadik Lidrakad Abençoada memória Eles têm um caso de Beidim Rav Você vai ser o nosso Dayan O nosso Borel Você que vai decidir O nosso caso O que aconteceu O Rav Steiman está acostumado Loleino Quando vem Duas pessoas procurarem o Dayan É meu Não meu É meu Me dá Eu vim primeiro Ele roubou Eu peguei primeiro É isso que Normalmente os rabaninos estão acostumados Olha a história que contaram Para o Rav Steiman Um deles São dois amigos Um deles era muito rico O outro era muito pobre A ponto Ele era tão pobre Que o Shabat dele Era cada seudá Era uma fatia de pão E uma colherada de atum Para cada um da família É isso que eles conseguiam comprar Para seudá Enquanto o outro Era milionário Ele tem peixes Ele tem pães Ele tem todas as iguarias Ele tem tudo de bom E olha que incrível Ele não sabia Que o amigo dele Estava tão mal De repente Esse amigo Ele descobriu Um dia Que o outro amigo Era pobre Que ele não tinha o que comer Ele falou De hoje em diante Você vai na Macole Você compra tudo Que você quiser Lá na lojinha Para o teu Shabat E eu vou pagar Não, não quero Não, eu estou te obrigando Senão eu vou levar Na tua casa Você só vai me dar Mais trabalho Se eu souber Que você não pegou Até sexta-feira Eu vou comprar E vou levar Na tua casa Você vai só me atrapalhar O meu dia Então ele viu Que não tinha jeito E foi lá buscar Toda sexta-feira Ele ia comprar coisas Na conta do rico E Baruch Hashem Daquele dia em diante Ele começou a ter Um Shabat de Bernardo Passou um tempo A roda da vida Ela gira E aquele homem milionário Começou a perder Todo o dinheiro dele Cada vez ele foi perdendo E fechou uma fábrica Fechou a outra Até que ele também Já não tinha mais Muitas condições Só que ele não queria De jeito nenhum Deixar de ajudar O amigo dele Então ele não avisou nada Ele simplificou O Shabat na casa dele E o amigo Continuava pegando Coisas para comer No Shabat Até que um dia O amigo descobriu Que o outro Tinha perdido E falou Eu não vou pegar mais A partir de hoje Você perdeu O teu dinheiro Eu não vou pegar mais Ele insistiu Falou Não, não É para você pegar Não vou pegar mais Você perdeu o dinheiro Não, eu quero O que você pega E eles começaram A discutir E aquele homem Que era o doador E falou Escuta Está escrito na Torá Que os gastos De Shabat Deus paga Então você não está Tirando de mim Pega E Deus é pagar E o amigo Paulo falou Mentira Isso é dos teus gastos Não gasto Para os outros E estava a discussão O caso chegou Do Rav Steiman Então o Rav Steiman Escutou os dois lados O Rav Steiman Falou Olha Eu acho que Esse homem aqui Que é o doador Ele tem a razão Os gastos de Shabat Realmente Deus vai pagar E o pobre Ele falou Não, mas Está escrito na Torá Que é os teus gastos Shabat Não dos outros Fala Rav Steiman Como que teu amigo Vai engolir um pedaço De pão Sabendo que você Não tem comida Em casa A comida dele Vai descer melhor Sabendo que você Tem comida em casa Pode comer Tranquilamente Porque Isso é Oleg Shabat dele A alegria dele O prazer Do Shabat É dele Sabendo que você Também tem comida Em casa Uau Olha que incrível Essa pergunta Eles não estavam satisfeitos Foram ainda procurar O Rav Han Kanievski Quando ele escutou Essa história Ele começou a chorar Ele falou Para mim Só chegam brigas Discussões Ele pegou Ele fez É meu É meu Nunca tinha escutado Uma história dessa A verdade é que ele discordou Do que o Rav Steiman Ele tinha falado Ele deu outro Mas ele falou Olha Kola Kavod Foi a história mais linda Que chegou Na minha vida Aqui para Para eu escutar Então Não estamos falando De 3 mil anos atrás Estamos falando de 5 anos atrás 10 anos atrás Essa história Olha que incrível Como tem pessoas Que tem Koa Hanetina Eles são doadores De verdade Olha só Quando vem duas pessoas Que são doadores Eles não querem pegar O que é do amigo E eles foram levar Que eles possam se unir Tanto na doação Quanto em receber Ve-i-a-olam-shalem E dessa maneira O mundo vai chegar Na sua perfeição Mas no rei dos tomadores Olha o coração Do Alexander Do Alexandre o Grande O rei da Macedônia O rei dos tomadores O rei dos que querem Pegar dos outros A decisão é diferente Vai-i-a-olam-la-duna-tanutni-ma-tsabekim E ele No julgamento dele O que ele faria? Que esses doadores justos Que ma-ri-vei-olam Como se fossem Destruidores Do mundo Mishpat-mave Uma pena de morte Pra eles como se eles são os errados do mundo. Vekol asher lahem, e tomar tudo o que é deles. Gamle benihem loie, e não dá nada nem para os filhos desses dois. Olha aonde leva o egoísmo, onde leva a Korra metilar. Ela e o Karle Malhut, eles iam pegar isso para o governo. Olha a diferença gritante, isso é para assustar um pouco a gente, para ver que caminho que a gente está escolhendo na vida. A gente quer o mundo metukan, o mundo que está se aperfeiçoando, o Deus nos livre, esse mundo estragado. Aval mele hanotrim, vôs e avôs lobe amrô, mas o rei dos doadores, ele desprezou o Alexandre o Grande, quando ele disse, será que os animais não são melhores que você? imatagam hayá terriê, mesmo que você viva, desruta behemau, você está vivendo pelo mérito dos animais, não pelo seu mérito. asherim gamló tedá lehitif, aval gamló tedá terá kamorra, porque mesmo que os animais, pode ser, tudo bem, eles também não são doadores, o animal não doa o que ele tem para os outros, mas eles não fazem tão mal que nem vocês, eles não têm o coração ruim que vocês têm, até os animais são melhores que vocês. a gente está aprendendo aqui uma regra, aqui no nosso assunto, os tomadores fazem maus uns para os outros, porque a hora que você toma do outro, você também causa que o outro seja um tomador, porque agora ele vai vir atrás de você para cobrar o que é dele, você foi lá e extorquiu a pessoa, agora ela vai lá e querer pegar o que é teu, na verdade, o que é dela de volta, mas vai querer entrar na justiça, e aí ele já vai cobrar os danos morais, e aí ele também já vai querer cobrar mais não sei o quê, e já vai querer tirar tudo que ele pode tirar do outro, mas as pessoas que são doadores, eles se completam, eles doam uns para os outros, porque aquele que doa vai transformar, aquele que recebe também num doador, e quando ele tiver gratidão pelo que ele recebeu, ele também está, de certa maneira, pagando pela bondade que ele recebeu. A voodá daquelo glúyá, ele é só da Karatatov, então, só para a gente terminar o último capítulo, que é a Havá Tashem, o amor por Deus, a gente está construindo tudo isso para chegar, enquanto a gente não tiver esse traço de doação, a gente nunca vai conseguir amar a Shem de verdade. Toda a voodá da Tashem, ela é construída com as fundações do Akaratatov, com as fundações da gratidão, de receber, de reconhecer as coisas boas que a gente recebeu, Então, está explícito, em todos os livros da Torá, porque o ser humano tem obrigação, isso é, por exemplo, a festa de Pesach, a base da festa de Pesach, reagradecer para a Shem, reconhecer as bondades, Daieino, 15 passos de Daieino, reconhecer, agradecer, a Toval Kolatovota Sharia Seló, o Deus bondoso, que só faz bondade para ele o tempo inteiro, E, pela gratidão, a gente vai cumprir as mitzvot, a gente vai cumprir todas as leis da Torá, assim o ser humano tem que se sentir endividado com Deus, a Shem faz tanto, o que ele me cobra, que eu siga a vontade dele, eu não vou seguir, Deus me dá vida, Deus me dá comida, Deus me dá o ar que eu respiro, eu não vou cumprir as palavras dele, também está indicado, esse fundamento, no primeiro dos dez mandamentos, quando Deus se revelou para todo o povo, na revelação do Harsinai, Anuri Hashem Elokeho, Asher Hotzei Siham Eretz Mitzrayim, eu sou Hashem, o teu Deus, que te tirei da terra de Mitzrayim, Mibeit Abadim, da casa da escravidão, Arei Shei Iskir, olha o que está mencionado, Asher Hotzei Siham Eretz Mitzrayim, eu tirei vocês da terra do Egito, Vegah Moshif, também Deus acrescentou, Mibeit Abadim, da casa da escravidão, Leore, Leore, Etaregaxota, Karat Atová, primeiro mandamento da Torá, é justamente para despertar o nosso Akarat Atov, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento, então antes de aceitar a Torá, antes de receber a Torá, o Iesó da base, o primeiro dos 10 mandamentos é a Karat Atov, eu sou aquele Hashem, que te tirei do Egito, que te tirei da casa da escravidão, tenha Karat Atov, tenha reconhecimento, por todas as coisas boas que eu fiz, que eu faço, e é o que eu vou fazer por vocês, Então é possível que a pessoa sirva Hashem, também pelo medo do castigo, Porque a pessoa vai ter medo, que Deus vai retribuir para ele, de acordo com a maldade que ele fez, e ele com isso, ele vai acabar cumprindo as mitzvot da Torá, mas por medo, ele sabe que se ele não fizer o que é certo, ele vai acabar sendo castigado, mas tem que saber, esse é o degrau mais baixo, esse é o começo do nosso serviço para Hashem, mas a vodá do coração, que é uma vodá completa, é uma vodá que beira a perfeição, isso só vai vir, quando a gente sentir gratidão por Hashem, e assim os nossos sábios falam, todo aquele que é ingrato com o seu companheiro, no final das contas, ele também vai ser ingrato com o Hashem, Então, a explicação disso que foi dito, foi trazida uma explicação incrível, por um dos grandes sábios do Musar, da ética judaica, A pessoa se comporta de acordo com as forças da alma dele, Se a pessoa é uma pessoa irritadiça, ele vai se irritar em qualquer momento que alguém causar algum estímulo para a raiva dele, Se ele é arrogante, Ele vai ser arrogante em todos os lugares, em todas as situações, Se ele é uma boa pessoa, vai ser uma boa pessoa com todo mundo, Uma pessoa que é ruim, uma pessoa que é egoísta, vai ser egoísta com todo mundo, Não dá para pedir emprestado, Para o amigo, Alguma coisa, Alguma força espiritual que me falta, Nem momentaneamente, Não dá, Ou você tem essa força, Ou você não tem ela, Alquem, Cafu Yatová, A pessoa que tem esse traço de caráter, De ser um ingrato, De ser mal agradecido, Ele não vai se comportar assim, Só em relação às pessoas, Da mesma maneira que ele vai ser ingrato com as outras pessoas, Ele também vai acabar sendo ingrato com o Hashem, Porque ele já naturalizou, Já virou parte dele, Quer dizer, Se isso é parte da sua natureza, Não tem diferença com quem você vai ser ingrato, Tanto com as pessoas, Quanto com o criador do mundo, Mesmo quando for em relação ao criador do mundo, Essa pessoa vai se comportar com ingratidão, Vai estar sempre reclamando, Nunca ele vai ter o que ele quer, O que ele precisa, Sempre Deus não mandou para ele, Deus mandou para o vizinho, E justamente o que ele precisava, E não dá nada certo na vida dele, Em vez de olhar as bondades, Essa pessoa vai passar a vida inteira reclamando de Deus, Mas quando a pessoa, Ela se tornar uma pessoa grata, Quando ela sentir gratidão por Hashem, E ele sentir com todo o coração, Com toda a alma dele, Ele precisa pagar por todas as bondades, Vamos parar para refletir, Da hora que a gente nasceu até agora, Nesse segundo, Quantas bondades a gente recebeu de Hashem, Quanto a gente está devendo para ele, Já contamos várias vezes a história daquele velhinho, Que foi hospitalizado, Deve que passar a noite com oxigênio, Veio a conta para ele, Dez mil reais, Por uma noite de oxigênio, Ele começou a chorar, E falou, Quanto eu devo para Hashem, Se uma noite de oxigênio, Me custou dez mil reais, Quanto eu devo de gratidão para Hashem, Então, Quanto mais a pessoa começar a sentir, Que ele tem uma dívida com Hashem, Então, Ele vai começar a expressar, Essa gratidão, Óbvio que não tem nada que a gente pode fazer por Hashem, Hashem é perfeito, Hashem é completo, Não falta nada para Hashem, Mas, O que a gente pode fazer, É gratidão, A Karatatov, Agradecer, Reconhecer as coisas boas, E, Bekorban, Obetfilah, Yashem, Yedisham, Mifanam, Barah, Ou se vai ser através de um corbalho, Infelizmente, Hoje em dia, A gente não tem mais corbanó, Então, Que seja através da nossa filar, Como a gente faz filar, Como se é uma coisa pesada, E pedidos para Hashem, Falta isso, Deus me dá, Tem que pedir também, Tem que pedir, A gente lembrar, Que Deus é a fonte de tudo, Mas quanto você agradeceu, Hoje para Hashem, Quanto você, Ao invés de reclamar, O que te falta, Você já agradeceu para ele, O que você tem de bom na vida, Beasotokaha, Veia Adam, Como no tem, Vea Kadosbaru, Que veia rol, Que me cabelo, Olha que incrível, Se você é uma pessoa, Que é bem agradecida, Que você tem a gratidão, Então, Você é um doador, E, Queilo, Como se fosse, Deus é quem está recebendo, Veia Zaquea, Adam, Bazé, Le Madrega, Arrigo do Lá, E nesse momento, A pessoa vai ter o mérito, De chegar no nível mais alto, Adveikut, Boit, Barach, A conexão com Hashem, Kaxer, Eda Beka, Notem, Bebeka, Bel, Da mesma maneira, Que a gente explicou, Que quem doa, Ele ama, A quem recebe, A mãe e o filho, Se dessa maneira, Com a carata, Com agradecimento, Eu estou amando, Aquele que recebe, Eu estou dando, Para Hashem, Entre aspas, Eu estou sendo doador, Eu vou começar, A amar Deus, Cada vez mais, Chei, Ahavata, Mura, Kamuri, Essa é, Esse é o amor verdadeiro, Então, Como a gente explicou até agora, Não é que a gente doa, Para quem a gente ama, A gente ama, Para quem a gente doa, Quanto mais eu ajudo, Quanto mais eu faço, Mais eu vou amar, Qual é a forma de amar, Hashem, Reconhecer as coisas boas, O tempo inteiro, Agradecer, Para de reclamar, Pede o que te falta, Mas sem reclamar, Com agradecimento, Por tudo que você já tem, Samer, Feliz com o que você já tem na vida, E dessa maneira, É tão difícil adquirir, Essa amidade, De Ahavata, Esse traço de caráter, De amar Deus, Mas aqui está a fórmula secreta, Agradecimento, A Karatatov, Agradecer, Reconhecer as coisas boas, E são muito poucos, Aqueles que conseguem de verdade, Cumprir aquela mitzvah, Que a gente fala todos os dias, No nosso Shema Israel, Porque até que a pessoa adquira de verdade, Essa força de doação, Ve a Karatatov, A Ba'am Imeinu, Ló Yassig, Eta Avaklau, E o Akaratatov, Que vai trazer, Enquanto a pessoa não adquirir, A força da Netiná, E o Akaratatov, A gratidão, A gratidão, O reconhecimento, Que é o que traz a gente, Para essa, A gente nunca vai experimentar, O amor verdadeiro, Pelo Criador do Mundo, Olha que incrível, A gente foi construindo, Todo o capítulo, Penadam Le Haverot, Da pessoa com seu companheiro, Mas quem vai trabalhar, Penadam Le Haverot, Automaticamente, Ele está amando Hashem, Ele está se conectando com Hashem, Ele está se elevando espiritualmente, Mais do que você está doando, Você está recebendo, No final das contas, A tua elevação espiritual, Então a gente explicou, Qual é a raiz, Verdadeira do amor por Deus, A força da doação, Aqui ele só acrescenta, Um acréscimo, Duradesle, Para fechar o capítulo, Isso que no final das contas, Aquele que é ingrato, Também vai ser ingrato com Hashem, O que quer dizer no final? Olha que incrível, É inacreditável, Quando eu estudei, Esse capítulo aqui, Impressionante como ele termina, Esse capítulo, Aqui tem, Um entendimento extremamente profundo, Ele vai trazer, De uma maneira muito simples, Muito resumida, E a gente precisa refletir, Para entender isso, De uma maneira mais profunda, Quando a pessoa, Depois de 120 anos, Quando ele for para o seu mundo, Para a sua casa verdadeira, Para a sua casa espiritual, Ele vai para o mundo da verdade, E vai estar tudo revelado, Conforme elas são de verdade, E que vergonha, A gente vai ter claridade, Todos os erros, Que a gente fez na vida, A gente não sabia, A gente não prestou atenção, A gente achou, Que era até mitzvah, Vai estar muito claro, Que não era mitzvah nenhuma, Eram erros, Que a gente cometeu, E todos os erros, E todos os erros, Que a gente fez na vida, Vai estar tudo muito claro, E assim vai ser com certeza, Porque não tem, E a má inclinação, No mundo da verdade, Como a pessoa vai continuar na mentira, Como a pessoa vai continuar imerso, Lá nos erros dela, Amnam, Mas tem uma contradição, Amru Hazal, Está escrito, No Talmud, No tratado de Eruvin, Rechaim, Afilual, Pitros, El Gerinom, Einam, Rosrim, Bichuvah, Os rechaim, Os perversos, Mesmo na entrada do Gerinom, Eu não gosto de traduzir Gerinom, Como inferno, Mas, Aqui só para a gente entender, Mesmo naquele lugar, De castigos espirituais, Que a pessoa vai, Quando Deus nos livre, Tem transgressões, Que ele precisa limpar, Mesmo na entrada do Gerinom, O Rashah não faz chuvar, Deutamua, Não estou entendendo, Tem uma contradição aqui, Adam la ladvarim, Im ki yada, She yavsido et briutó, Olha aqui, Perdão, Aib lo yedau, Et ra'atavonoisehem, Afilu beulamaú, Esse homem já está no olama emet, Ele já está no mundo da verdade, Lá ele não vai enxergar os erros dele, Ele não vai enxergar que ele é um perverso, Aqui dá para a pessoa se enganar, Mas e agora, Ele está na porta do Gerinom, Ele já está no olama emet, No mundo da verdade, Ar zeubi ura inam, Essa é, A explicação não tem absolutamente, Nenhuma contradição, O entendimento e o desejo, Varim e fradim reima, São coisas separadas, Entender e desejar, São dois mundos separados, A gente não vê, Que a pessoa que ela quer desejar, Alguma coisa, E ele não, Será que ele não sabe, Que com isso ele vai perder a saúde, E ele não adianta o entendimento, Para ele se salvar desse desejo, Exemplo óbvio, Cigarro, A verdade é que o próprio Rav Dessler, No primeiro capítulo aqui do livro, Ele entra aqui no assunto do vício do cigarro, A pessoa ela sabe, Que faz mal para a saúde, Que ela vai morrer antes, Que ela pode ter doenças pulmonares, Que ela pode ter, Uma série de complicações, Que ela vai fazer com que outras pessoas queridas dela, Sejam fumantes passivos, Ela come doce de uma maneira desequilibrada, Ela faz coisas perigosas, Que ela pode morrer, Você não tem intelecto, Você não para para pensar, Olha o que a gente está percebendo, O intelecto e o desejo, Não andam juntos, Eles são independentes, Não é chamado, Que a pessoa fez chuvá, A não ser que a pessoa abandonou as transgressões, Ah, Abandonar mausatos, Não depende só do nosso entendimento intelectual, Depende do controle dos desejos, Ve-ayá-ki-yá-chuv, Vai-esh-na-i-ta-she-i-fa-li-bo, Ve-lo-hatá-od-ke-she-ayá, E chuvá só é considerado, Quando ele se arrependeu, E quando vier o desejo de novo, A chuvá-to-shleimá-hi, A chuvá só vai ser chleimá, Só vai ser completa, Quando ele conseguir ter autocontrole. Ve-igá-lu lá no Hazal-bazê, E os nossos sábios estão revelando para a gente, Algo incrível, Kacheri-emota-adam, Yamuta-adam, Quando a pessoa falecer, Ve-na-f-shor-she-bo-an-olam-a-em-et, E a alma dela vai chegar no mundo da verdade, REN-TA-VI-na-nefesh, E-tad-varim-ka-sher-hem, Intelectualmente, A pessoa vai entender, Como as coisas são de verdade, E todos os erros dela, Vão estar claros diante dela, Mas os desejos ruins da pessoa, A-shar-hayu-la-be-hayé, Que ela desenvolveu durante a vida dela, Kvar-nik-be-u-bar, Já se fixou como natureza dela, Ve-hayu-ne-ki-nyan-an-efe, Já virou parte da alma dela, Olha que coisa incrível, Al-ken, A-shay-bareru-ara-ot-la-nefesh-kepi-am-it-at-oh, Mesmo que se esclareceu intelectualmente para a alma dela, Os erros que ela cometeu, A maldade que ela fez, A-shay-for-te-shar-u-ba-ke-shay-u-be-ze-u-am-ram, Os desejos vão continuar no mesmo lugar. Olha que incrível, Tudo que a gente trabalhar aqui nessa vida, É o que a gente vai levar para toda a eternidade. Nesse mundo, A gente pode até se confundir nas coisas, Mas no mundo da verdade, A gente vai ter claridade, Mas não adianta ter claridade, Se a gente não conseguir nesse mundo, Ter autocontrole, Conseguir chegar no domínio, Das nossas tavodas, Dos nossos desejos. A gente já vê a tragédia, Para onde os nossos mausatos levaram a gente, Eles não conseguem mais fazer tchuvá, Essa vontade de fazer o mal, Já virou uma aquisição da alma dessas pessoas, Velote frad-me-hem, E não vai se separar deles. Kar-ha-u-gam-benhá-na-kfirá-ta-pová. Olha só que incrível para a gente fechar aqui, Com chave de ouro, O livro do Ladessler, Assim também é o sentimento de ingratidão. Mish-e-shay-fato-hum-ri, O mina-not-lim, Aquele que direciona os seus desejos materiais, Para se transformar num tomador, Ele se torna uma pessoa ingrata, Uma pessoa egoísta, Como a gente falou no capítulo anterior, Também no final, O que é no final? Mesmo quando ele chegar no Lamabá, No mundo da verdade, Ele vai ser ingrato com Deus, Não só aqui nesse mundo, Também no mundo vindouro. Ele vai entender e ele vai saber intelectualmente, A necessidade que ele tem de gratidão, E quando é grande a transgressão dele, Para ele carregar, Mas ele não vai conseguir, Não é que ele não quer, Se você não adquiriu aqui nesse mundo, Esse mundo é um lugar para adquirir gratidão, Nem no Lamabá, A gente vai conseguir mais adquirir gratidão, Quem for embora desse mundo, Com a força de tomar, Com o egoísmo, Com a falta de gratidão, Essa força negativa, Ele vai levar com ele, Para toda a eternidade. É um pouco assustador, A verdade é que quando eu estudei isso, É de balançar a gente mais, Baruch Hashem que a gente tem, Alguém como Rabdesler, Para acordar, É melhor acordar agora, E começar a mudar, Do que ter essa surpresa no Lamabáime. A gratidão, É a nossa conexão verdadeira com Hashem, E esse é o cântico, Por exemplo, Que fala que os anjos, E o Tzadikim, Fazem cânticos para Hashem, O que são esses cânticos? A Karatató, Agradecimento, Como a pessoa vai poder, Ter coisas no Lamabá, Ter méritos para o Lamabá, Se faltar, Essa conexão com Hashem. Zuhri Amussar, Hashem Yassru Hazal, Lecafu Yatová, Essa é a lição amarga, Que os nossos sábios, Eles deram para os ingratos, Vaiomru Ló, Kilyaf Sid Hasbechalom, Et Helco, Leu Lamabá, E essa pessoa, Deus nos livre, Ela pode perder, A sua porção eterna. Mas, Bezrat Hashem, A gente trabalhou aqui, Dez aulas, A arte de fazer o bem, A arte de ajudar, Não para receber em troca, Não para receber honra, Não porque assim funciona, E eu vou dar, E amanhã eu vou receber, E um comércio, E que as pessoas vão vir falar, Uau! Não, Fazer a bondade pela bondade, Receber a bondade, A Karatatov, Não queira receber coisas de graça, Não queira receber coisas sem pagar em troca, Paga com alegria, A empregada de casa, O táxi que te levou para o trabalho, Faz tudo que você está doando, Para os outros, Faz lexem chamayim, Como Deus, Ele só doa, Ele só faz bondade, A gente vai se assemelhar, E Bezrat Hashem, A gente vai se conectar com ele, Shavu Atof.